O 29º dia da nossa campanha, o tema de hoje, qualidades do amor. Ontem, nós abordamos o amor que deve permear o seu lar, as relações entre os cônjuges, entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs. Hoje nós queremos pensar sobre a qualidade desse amor. Esse amor que a Bíblia fala não é um amor qualquer. O relato desse amor, das suas qualidades, está lá em 1 Coríntios 13. Ali você pode encontrar Paulo dizendo que, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, entregasse a minha vida, mas se não tivesse amor, nada, nada adiantaria. E ele vai dizer que esse amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que esse amor não arde em ciúmes, que esse amor não se soberbece, que esse amor dura para sempre, jamais acaba, diz a palavra de Deus. Então, quando eu penso nas qualidades desse amor, eu penso que esse amor é um amor altruísta, é um amor que se dá pelas pessoas. Diferentemente daquele amor que busca a satisfação, que busca o prazer, que busca com que o outro me faça feliz, o amor bíblico é aquele em que eu me dou por alguém para fazê-lo feliz. Quando eu penso nesse amor, eu olho para Cristo Jesus. Cristo se deu por nós, amor. Ele não foi obrigado, não foi o império romano que o levou à cruz. A Bíblia diz que ele se deu, ele se entregou na cruz por nós. A Bíblia vai dizer que Jesus, tendo nos amado, amou até o fim, tendo nos amado, nos amou até a morte, morte de cruz, o pior tipo de morte que existia na época. Então, eu olho esse amor como um amor de compromisso, como um amor que foca o outro e não a mim mesmo. E não a mim mesmo. Paulo vai dizer que esse amor não maltrata, Paulo vai dizer que esse amor não busca os seus próprios interesses, que esse amor não se ira com facilidade, que esse amor não guarda rancor, Esse amor se alegra com a justiça, com a verdade e não com a injustiça. Esse amor pode sofrer, mas mesmo sofrendo ele crê, ele espera a mudança do outro. Tudo espera, tudo suporta. Esse amor não acaba. Eu sei que somos habituados a dizer que o amor é eterno enquanto dura. Não, 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 não. A palavra de Deus diz que ele é eterno porque dura e dura para sempre. Ele pode suportar as tempestades da vida, ele pode suportar todas as dificuldades e ainda permanecer. Cristo não arredou o pé do caminho da cruz porque nos amava, porque nos ama. Quando você pensa na sua esposa, vocês podem ter dificuldades no relacionamento. Mas quando você ama, você vai enfrentar essas dificuldades pensando que a mudança vai acontecer e vocês vão voltar a estar bem. Quando você tem dificuldade com seus filhos, você vai pensar que seus filhos precisam ser amados por você e o amor que está no seu coração vai fazer com que essa mudança aconteça nele e vocês voltem a estar bem como pai e filho. Você precisa esperar, você precisa esperar, você precisa crer, você precisa confiar. Então, essa qualidade de amor é algo que eu devo buscar, você deve buscar, que seus filhos precisam buscar, que cada um de nós precisa pedir a Deus. É algo que Deus vai pôr no meu coração e no seu coração. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor jamais acaba. Busque essa qualidade de amor, busque esse tipo de amor. Na sua relação com a sua esposa, com seus filhos, na relação com seus vizinhos, peça a Deus isso, que lhe dê amor de verdade, amor que dure, amor que enfrente as situações. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você, Deus abençoe você.